Olá, seguidores! De volta a mais um trabalho do portal Itarriu Notícias. É o repórter do povo andando pelas comunidades do corredor do Itaiangá. É claro que a gente está a par de tudo o que está acontecendo em toda essa região. Olha, para quem não está reconhecendo, essa aqui onde eu estou é a estrada de Jacarepaguá. É, ela dá entrada pela avenida Engenheiro Souza Filho e lá no final encontra com a Rua do 48. Mas quem lembra bem, haveria no dia 19 de novembro, presta atenção, a licitação para que alguma empresa que ganhasse pudesse começar as obras por aqui. Dia 19 de novembro está prevista a data da licitação. E depois do dia 19, em torno de 10 dias para frente, a obra estará se iniciando. Então, eu creio que no final de novembro é o prazo de início da obra do bairro Maravilha, na comunidade da Muzinha. Minha gente, 19 de novembro se passou. Infelizmente, não houve a licitação. E olha, por conta, segundo informações obtidas com a subprefeitura de Jacarepaguá, uma diligência lá do TCM, Tribunal de Contas do Município, questionando o valor à licitação, que aconteceria 19 de novembro, acontecerá, portanto, 15 de dezembro. É isso mesmo. Então, quem esperava a obra, conforme foi anunciado pelo vereador Marcelo Diniz, daqui da região, no finalzinho de novembro, não haverá obra. Dia 19 de novembro está prevista a data da licitação. E depois do dia 19, em torno de 10 dias para frente, a obra estará se iniciando. Então, eu creio que no final de novembro é o prazo de início da obra do bairro Maravilha, na comunidade da Muzinha. Então, desta vez, eu apostava para o início de dezembro. E olha, nem mesmo a minha aposta, porque simplesmente nem sequer a licitação aconteceu. Então, não haverá obra, por enquanto, até que haja, de fato, essa licitação. As pessoas consigam entender que precisa haver essa licitação. E se não fosse essa diligência lá do TCM, vai ficar para o dia 15 de dezembro. E olha, eu espero em Deus, com esses recessos, que essa licitação aconteça. Porque quando chega meados de dezembro, começam aí os recessos em todos os órgãos públicos. Todo mundo sabe. Isso não é segredo para ninguém. Então, quem esperava obra já no finalzinho de novembro ou comecinho de dezembro para a estrada de Jacarepaguá, olha, vai tirando o cavalinho da chuva, porque, infelizmente, por empolgação e também porque estava tudo acertado, o vereador avisou que já haveria obra no finalzinho de novembro e isso, infelizmente, não vai acontecer. Eu vou conversar com uma das moradoras aqui da região, Farlânia Abreu. Ela é comunicadora também. Ela faz um trabalho lindíssimo nas redes sociais. Ela é moradora aqui da estrada de Jacarepaguá e está muito ansiosa com a obra. Olha, amiga, ansiedade justa porque colocar os pés na lama, isso não é digno para ninguém, né? De jeito nenhum, Vernão. Quero primeiro desejar aqui coisas boas para a nossa comunidade, para todos os seus seguidores aqui do portal, porque, ultimamente, a gente tem levado aqui um banho de coisas ruins. A começar por essa rua, que é lama pura. Infelizmente, eu estou vindo agora da escola com o meu filho, infelizmente, a gente tem que andar saltitando para não meter os pés na lama, né? Pessoas, Vernão, já tem casos de pessoas com micose nos pés por causa daqui da lama. Isso é verdade. Ah, mas eu não piso na lama. Você não pisa na lama. Mas espirra. O espirra, a poeira prega. Nem sempre a gente vai estar andando de tênis, principalmente quando chega o verão no calorão. Não tem quem consiga. Não tem quem consiga. E, assim, aqui, nós estamos vendo hoje uma situação que dá para a gente transitar, porque não choveu forte. Quando chove, gente, impossível. Impossível de passar. Ficam os carros passando, a gente tem que se afastar. Se afastar bem, porque senão vai molhar. É, por mais que os carros passem bem devagar, cria-se uma onda quando o carro passa. E molha os pés. Então, a gente tem que se afastar ao máximo. Então, assim, essa licitação, digamos assim, no dito popular, é um empurra com a barriga. Mais uma vez. E a gente é que sofre. Os moradores é que estão sofrendo com isso, né? Minha amiga, só para interromper você sobre a licitação. Olha, era dia 19 de novembro. Passou para quase um mês depois a licitação. Ainda vão escolher, amiga, a empresa que vai trabalhar. Depois da licitação é que as máquinas poderão chegar, os operários e começar a obra. Como é que você se sente com mais esse banho de água fria? Porque foi divulgado que final de novembro já haveria obra aqui na estrada de Jacarepaguá. E, infelizmente, não há. Como é que você se sente com mais esse banho de água fria? A gente se sente desestimulada a morar até, inclusive, na comunidade que a gente ama tanto, né? Porque, assim, quando a gente procura um local para morar, uma comunidade, a gente procura pelo local mais calmo, pelo local mais acolhedor. E a Musema é isso. É um local calmo, é um local acolhedor, é um local cheio de pessoas queridas. Mas, infelizmente, a gente se sente desestimulado por conta disso que está acontecendo. E sobre a licitação, levando em consideração o mês de dezembro, que é um mês que para quase tudo, aí eu pergunto, será que essa licitação vai sair ainda esse ano? E será que no próximo ano, pelo menos no início do ano, antes daquelas chuvas fortíssimas, vai ter alguma obra por aqui? Porque é uma pergunta que fica no ar. Porque se até agora não saiu licitação, daqui a pouquinho as chuvas de verão começam, né? E não vou nem falar, porque, olha, uma tal de diligência, um questionamento do valor dessa obra. Não sabemos se há ilicitude ou não, tá? É um fato. Se o TCM está questionando, é o dever dele, tá? Sim. É o dever do Tribunal de Contas, do município, verificar se todas as contas estão em dia, se há dinheiro suficiente ou não. Então, houve essa diligência e, portanto, aquela licitação que aconteceria dia 19 de novembro, desse mês mesmo, infelizmente, foi repassada para o dia 15 de dezembro. E o medo agora dos moradores, é com o recesso que vem por aí, é de que a obra realmente não aconteça. Que essa diligência volte a acontecer em dezembro e que mais questionamentos venham e que o povo fique sem obra, Farlânia. Exatamente, porque, assim, nós como moradores, como pedestres que estamos passando aqui diariamente, levando o filho para a escola, indo para o trabalho, vindo do trabalho, a gente se prejudica muito com essa questão dessa rua, né? A rua totalmente alagada por lama e uma lama que a gente sabe que não é de chuva, né? A gente sabe que não é de chuva. E imagina só os comerciantes também, né? O quanto que eles são prejudicados por essa questão. Porque a pessoa põe um restaurante nessa rua. Como é que os clientes vão se sentir à vontade para sentar, almoçar, ou jantar, ou fazer um lanche sequer numa rua que está totalmente imprópria? É imprópria para a gente consumir algo na beira dessa rua, entendeu? É muito complicado essa questão, muito complicado. É sério. O problema é sério e tem sim que haver a licitação. Infelizmente, tem que sim também que ver se realmente está o que aconteceu, né? Para que essa licitação tenha sido adiada. E esperar que realmente tenha licitação e que a obra venha acontecer para que a gente possa ficar mais tranquilo. É isso aí, olha. Segundo a própria subprefeitura de Jacarepaguá, a informação foi que houve uma diligência do próprio TCM. É Tribunal de Contas do Município, tá? E essa diligência foi justamente para verificar os valores. Houve, por parte do TCM, contestação. Havendo essa contestação, obviamente que muda-se o dia da licitação. Amiga, enquanto não tiver licitado uma empresa para trabalhar por aqui, infelizmente não tem como, né? Exatamente. Não tem como, porque como se vai fazer uma obra se não tem verba, se o caso for de verba, se a empresa não foi totalmente aprovada, como que vai haver obra? Não vai haver. Então, enquanto isso for um problema, a nossa rua continua sendo um problema para a gente e para nós moradores. É verdade. E olha, vale ressaltar que todas as informações nós conseguimos com a subprefeitura de Jacarepaguá, tá? Talita Galhardo, toda a sua equipe, sempre atenta, equipe de assessoria de imprensa e comunicação, sempre respondendo aos nossos questionamentos. E é por isso que a gente está aqui para dar, infelizmente, essa triste notícia. Quem esperava obras para o final de novembro ou até mesmo para o início de dezembro, esqueça, porque não vai haver obra. E a licitação para a escolha da empresa haverá somente no dia 15 de dezembro. Minha amiga, eu lamento profundamente, tá? Porque, mais uma vez, vocês aguardavam com tanta esperança que, por acaso, isso acontecesse. Parecia que ia acontecer, não aconteceu. E eu sei o que vocês sentem, porque eu também moro aqui. Eu ando aqui, eu sei o que vocês passam. Com certeza, para a gente, é um banho de água fria, né? E, assim, vamos torcer, vamos pedir a Deus que realmente aconteça a licitação. Vamos pedir que realmente venha acontecer, né, essa obra aqui nessa rua, para que a gente possa transitar melhor. Porque eu já vi pessoas passando de moto, se sujando, né? Tem a questão dos carros que espirra água na gente. Então, assim, a gente, na calçada também é complicado de andar, né? Porque tem as outras... A comunidade tem essa peculiaridade, não é só no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, assim, a gente tem momentos que não sabe para onde vai, né? O local mais perto daqui, para quem mora aqui, para ir para o ponto do ônibus, por exemplo, é passando por aqui. Não tem alternativa. Não tem alternativa. Então, você tem que dar a volta no 48 todo. Então, assim, a gente espera de coração que realmente se resolva essa questão, para que a gente possa, de verdade, se sentir melhor acolhido aqui na comunidade. Eu vou só colocar um questionamento, porque muita gente também no portal colocou a seguinte situação. Que perto de as eleições chegarem, essas obras serão aprovadas. O que você acha sobre isso? É uma opinião, tá? É alguém que colocou que acha que, perto das eleições, eles vão colocar as obras para funcionar, porque perto das eleições, talvez o candidato do prefeito leve a melhor em relação às obras. Ou seja, achando que a população ainda cai no conto da carochinha. Tudo isso é opinião que está pública no portal. O que você acha sobre isso? Vernon, assim, pode ser que isso aconteça, sim. É um pensamento que me vem à mente, porque a gente vê muitas coisas acontecendo durante a campanha, perto das eleições, sempre muitas coisas acontecem. Porém, muita coisa mal feita. Eles vêm, fazem uma maquiagem mal feita, vão embora, depois estoura tudo de novo. Porém, assim, eu espero de todo coração que as pessoas não acreditem mais em promessas. Porque quem vive de promessa é santo, e a gente não precisa disso. A gente precisa de realidade, a gente precisa de fatos, a gente precisa de fatos concretos, para que a comunidade venha cada vez mais se elevar. Entendeu? E assim, tem outro pensamento também, que é o seguinte, já teve tantas eleições e não foi feito. É verdade. Será que eles vão fazer mesmo? Dessa vez? Dessa vez, né? Porque vai ter eleição. Então, fica esses três questionamentos, né? Um questionamento, será que eles vão fazer só porque vai ter eleição? Será que a população ainda cai nessa história de votar só porque vão fazer? Será que eles vão fazer essa maquiagem aí e depois vão cair fora? Então, assim, a gente fica até cheio de dúvida na cabeça. Porque a gente não consegue mais acreditar tanto como deveria acreditar, como antigamente acontecia, né? É verdade. E olha, só para frisar para vocês, a Farlane Abreu, ela é comunicadora assim como eu. Está no Facebook, está no Instagram. Quem quiser seguir, pode ficar à vontade. Ela faz um trabalho lindíssimo na rádio, TV, web. Qual é o nome? Império. Império. E quem quiser seguir você, pode ir nas redes sociais. Web, rádio e TV Império. É isso. E olha, ela tem a opinião dela, ela coloca música, coloca som, mas ela é moradora. Nesse momento, ela está aqui como moradora, como cidadã, passando a opinião dela, o que pensa e o que quer, o que deseja, o que acha. E amiga, eu desejo mais uma vez que vocês, de fato, tenham essa obra definitivamente. Se Deus quiser, Bernal. É o que nós esperamos, né? Que Deus abençoe aí, que algo seja feito de verdade. Está certo. E eu te desejo tudo de bom, foi seu trabalho lindo. Um beijo todo especial, vocês do portal, tá? Você tem toda a minha admiração, sempre teve, vocês sabem disso, né? Eu sei disso. Obrigado. É uma querida. Vai na paz, tá? Boa sorte mais uma vez. Obrigado. E olha, minha gente, só para mostrar para vocês, porque essa aqui, ó, é a estrada de Jacarepaguá, que por acaso, se houvesse a licitação no dia 19, muito possivelmente, dez dias depois, conforme o vereador falou, o maquinário já estivesse aqui, tá? Então, isso não aconteceu. Eu apostava que nem mesmo dez dias depois estivesse maquinário aqui, mesmo que houvesse a licitação e ainda que a empresa ganhasse, acho muito pouco o tempo, dez dias, para que a empresa estivesse aqui com os maquinários e também com os operários, tá? Muito embora eu pense isso, a Farlânia pense, todo mundo pense, olha, a licitação é muito importante acontecer, porque depois da licitação é que vem a questão da empresa que vai ganhar para fazer os trabalhos aqui na Musema. E enquanto isso não acontecer, não haverá nenhum tipo de, olha, trabalho, renovação, revitalização, minha gente, nem sequer paliativo aqui na estrada de Jacarepaguá, lamentavelmente, tá? Então, mais uma vez, o portal Itarrio Notícias esteve com vocês, mostrando que, infelizmente, não haverá obras na estrada de Jacarepaguá, pelo menos por enquanto, até que seja feita aí a licitação e a empresa ganhadora traga os maquinários junto com os operários para que, então, isso aconteça, tá? Continuaremos em cima da notícia. Conforme tivermos informações e atualizações sobre as obras da estrada de Jacarepaguá, a gente traz para vocês. Obrigado pela companhia, sintam-se abraçados, até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.